Alô galera, eu voltei e vamos tomar mais um vídeo barulhento que a do Inbrunimanda e o ventilador tá ligado, o arco-já tá ligado porque tá o calor do caramba aqui no Rio de Janeiro e eu quero falar sobre Anitta, Daniela Merco e vamos lá Anitta, após ser desafiada pela Daniela Mercury resolve participar do hashtag ele não que é contra Jair Bolsonaro aí nós vamos ver um pouquinho da história de Daniela Merco e de Anitta vamos lá primeiro aqui, vamos vamos aqui, vamos o cantor Anitta quis 3,2 milhões da lei Juanita aí ele não, né, porque é o governo Lula dando esmola aos pobres e milhões aos ricos a cantora Anitta foi humilhada pela esquerdista Peter em um programa Altas Olhos não foi humilhada por argumento, mas por jogos psicológicos e lacrados feitos por alguém que não respeita seu intelectual talvez tenha sido naquela época que a Anitta deve ter pensado, esse negócio de encenação de virtude deve ser uma boa ideia hum hum, resfriado hoje a suposta cantora vive praticando a encenação de virtude para coletar público esquerdista seja lá como for, uma das suas mais recentes encenações contra o corte de gasto público deu em água após a caneta desquerdizadora desesquerdizadora desmascará-la pelo fato de sua ex-empresária ter pedido dinheiro da lei Juanita aí assim é mole de entrar na hashtag ele não isso é Anitta falam, falam do governo mas querem mamar na esqueta do governo roubando o dinheiro público roubando o nosso dinheiro Anitta e Daniela Merco fora outras pessoas, então vamos continuar aqui pessoas da lei Juanita está escrito aqui pois bem, sabe quem é que conseguiu a autoração do governo federal para captar incentivo? ninguém menos que Caetano Veloso, Maria Betânia, Ana Carolina, Beth Carvalho, Daniela Merco isso mesmo, leitor amigo se você tiver a mala sorte dele ao show de uma dessas bacanas estarão pagando por elas duas vezes se você, como eu, fica longe desse cálice e paga apenas uma o que é a lei Juanita? é renúncia fiscal a empresa dá dinheiro a estes pobrezinhos para que façam a turnês e depois desconta o valor correspondente do imposto de renda em suma, nós pagamos a conta como diria a ministra Dilma Rousseff trata-se de dinheiro público na velha e os ingressos são mais baratos? os ingressos são mais baratos? não o socialista Morenos consegue assistir aos shows que patrocinam sem saber? não não consegue os ingressos variam de 40 a 140 reais vejam este número para fazer sua turnê por Rio e São Paulo Ana Carolina requisitou 843 mil a lei Juanita e conseguiu captar 700 mil os ingressos para o seu show custavam em média 120 reais Ana Carolina não é um caso solitário na MPB Daniela Merco levantou 814 mil da lei Juanita para fazer 12 apresentações o show Brasileirinho 2 de Maria Bethânia pediu 1 milhão e já conseguiu captar 300 a turnê percorre 27 cidades Beth Carvalho festejou seus 60 anos com uma festa do teatro Castro Alves de Salvador com diversos artistas convidados e na qual gravou um DVD e um CD comemorativos para tanto pediu 1 milhão e 61 mil reais e conseguiu captar 1,3 milhão 1 milhão e 300 mil reais pelo sistema de renúncia fiscal assim é fácil de levantar a hashtag ele não porque vai acabar a mamata isso vai acabar então são pessoas que estão ali fingindo abraçar a causa de um bom governo quando na verdade eles querem que fique um partido tipo do PT para eles começarem a mamar nas feiras do governo com dinheiro nosso então eles participam também das mortes nos hospitais eles estão morrendo nas feiras dos hospitais eles participam também da crise que está o Brasil que está o lixo então e além do ano isso ali são artistas mas tem várias fundações que não são artistas que levaram muita grana aí é mole levantar a hashtag ele não que a mamata vai acabar então vamos lá 15 maiores capturas de recursos da lei eu olhei em 2015 1 milhão de reais não vamos lá aventura 21 milhões de reais aventura entretenimento limitado aventura entretenimento 21 milhões de reais captura em 2015 vamos mais um instituto tome otaki 19 milhões museu de arte de são paulo mais 17 milhões instituto itaú cultural 14 milhões 13 milhões t4s entretenimento 13 milhões risos 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 caralho vamos mais fundação bienal de são paulo 13 milhões expomos 12 milhões exposição em museus e projetos culturais limitado expomos 12 milhões orquestra sinfônica brasileira 10 milhões d mais 3 produções artísticas 10 milhões instituto cultural inhotim 10 milhões orquestra sinfônica do estado de são paulo 9 milhões museu de arte moderna de são paulo oito milhões fundação roberto marinho que é da grupo 7 milhões instituto odeon 7 milhões esfriado magnésio toscope produção limitada 7 milhões falando em cultura então isso tudo só que nesses 15 aqui foram mais de 185 milhões do nosso dinheiro sendo roubado descendo pelo ralo não é muito fácil a Daniela Mercury levantar a bandeira do ele não porque está mamando também na tetinha do governo está sendo tão corrupto e tão pilantra quanto eles como todos esses artistas que fazem isso Anitta falou que não ia se pronunciar e tinha o direito de não se pronunciar se pronunciou que não aguentou a pressão teve que falar mas também que dinheiro da lei Rouanet lei do Rouanet que nada mais é do que a máquina do governo dando milhões para ricos e dando esmola com bolsa família para pobre para poder ganhar votos então Bolsonaro 2018 passar uma mata acabar e para ver se o Brasil segue em frente consegue ser um país de primeiro mundo quem está gostando dos meus vídeos se inscreva no canal deixe seu like compartilhe acionado sininho para quando eu fazer mais vídeos vocês saberem vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fim de papo e se inscreva no canal